Eu recebo muita ligação, o cara já me pergunta assim, Vinícius, qual é o tipo de fundação que eu vou usar pra piscina? Bom, na verdade, isso vai depender do tipo de estrutura de piscina que você vai executar, né? Antes de mais nada, antes de a gente pensar em fundação, pera lá, mas qual é o tipo de piscina que você vai utilizar? Não, eu vou construir lá uma base, né, de concreto, ah não, então tá. Ah, e aí, você vai estaquear ela ou vai apoiar diretamente no solo, né? Então essa dúvida, ela é muito fácil de ser respondida. Pensa na piscina, né, como uma edificação convencional, né, uma grande edificação, aonde eu vou ao invés de apoiar lá lajes e, né, lajes vigas ou a estrutura e coisa próprio, sobrecarga, entre outros esforços, eu tô apoiando água, né, então o meu esforço é água. Beleza, beleza. Então, agora eu vou entender esse carregamento, né, essa carga que tá chegando na minha base, né? Quando a gente faz uma piscina simplesmente apoiada no solo, né, essa tensão total que existe na minha piscina, ela tem que ser menor do que a capacidade de suporte do meu solo. Ou seja, o meu solo tem que ter tamanha capacidade que vai aguentar o peso próprio da estrutura, e a piscina tem lá a geometria dela, que tem o peso próprio, que tem que ser considerado, não tenho a menor dúvida. É uma das variáveis mais importantes no cálculo de piscina, entender o peso próprio que essa estrutura vai ter, mais o peso da água. Então, essa estrutura de peso da piscina mais o peso da água tem que ter uma tensão total menor do que a tensão do solo. Porque se ela for maior do que a tensão do meu solo, eu vou ter recalque, certo? Então, apoiar a fundação quando isso é maior, justamente no solo, se a tensão é menor, a gente pode apoiar simplesmente como a nossa base da piscina forma-se um radier, né? Ela é um radier, um radiezão, né? Uma large radier onde eu vou descarregar as tensões do meu solo. Agora, se a minha tensão for maior, se a minha tensão total da carga da água mais a carga da piscina for maior do que a capacidade de suporte do meu solo, aí sim é interessante a gente estaquear essa piscina. Mas como é que eu vou estaquear essa piscina? Aí vai depender de como é que o projetista estrutural vai desenvolver esse projeto, ele vai fazer com vigas, como é que ele vai descarregar, né? Pode ser que ele faça um radier estaqueado, né? Distribua as cargas dessa piscina ao longo de diversas estaquinhas, né? E aí você consegue aumentar a capacidade de suporte desse seu radier, dessa sua base, para que então você tenha aí as suas tensões em equilíbrio, né? As tensões da sua piscina estejam em equilíbrio com as tensões do seu solo. Olha, realmente é um caso muito crítico, porque existe muita patologia em piscinas aí, piscinas que acabam trincando e calcando, a gente sabe que qualquer patologia que há numa piscina, a complexidade de você arrumar é muito grande, né? E ela certamente vai ter uma... Qualquer vazamentozinho ali é causado por patologias, por manifestações patológicas por menores que elas sejam, né? Qualquer trincazinha ali, qualquer fissurazinha mínima, já vai ter um problema muito sério aí no seu objeto de lazer, né? Ou objeto de lazer do seu cliente. Então é bom que a gente projete com cuidado, né? Para que não tenhamos surpresas na hora que elas estiverem em utilização. Legal? Eu espero que você tenha gostado de mais um vídeo aqui do canal Fundações e Complegações. Um grande beijo, um grande abraço, fique com Deus e até a próxima. Um grande beijo, um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.